Olá rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada vou fazer aqui uma reação e antes de eu falar o que a reação é já vim aqui para vos dizer rapaziada peço desculpa aí pela maneira como é que eu não tenho andado nestes últimos dias que eu sei que até aconteceu muita coisa é isto isto não no início deste mês e também no mês de outubro que foi uma carregada de confusões aí que era para ter praticamente quatro vídeos aí já postados e não consegui dois dias eu já fui três por embucados pelo YouTube e não posso fazer nada a partir do momento que o YouTube um bocadinho os ventos tem que eliminar o que me está a dizer que se a contestação não for suficiente tem que o meu os vídeos a TV este fim de semana no sábado e na sexta-feira era de precisar de vídeo o que originalizou um por de uma nome PC os problemas aí de software mas por enquanto já tá tudo resolvido mas enfim rapaziada bem a rei que hoje vai ser uma rei da mão música do Henrique do Henrique Teixeira que é um amigo meu que ele que é cantor madeirense junto a com o Taizai e o ali é que taizai é meu primo eu taizai é o nickname dele e eu ligo que é um amigo meu que eu conheci através do Taizai ok rapaziada portanto vou estar aqui a fazer uma reação e uma análise à música dos meus três amigos portanto se vocês gostarem da da música se vocês gostarem da react ou de gostarem do like e subscrever no canal ativar o sininho para vocês receberem notificações do que para não gostar do vídeo rapaziada portanto é isso o primeiro link da descrição deste vídeo é esta música que eu vou reger agora o segundo é o meu Instagram de sigo por lá portanto rapaziada e se a mais informações let's go 3,2,1 Bora lá rapaziada vamos lá carta de dimulores eu não sou romântico mas eu até confesso que eu porto e sou fanático se eu quiser se eu estou ao teu lado eu fico em pânico várias coisas no passado isso foi trágico agora não saias da minha mente não é ilusão aquilo que a gente sente agora só quero viver o presente e o meu presente é ficar contigo para sempre tu és minha favorita mas tu és difícil e isso que me complica eu não sou perfeito sei que isso te irrita mas quem que te conforta quando jogo bem que fica eu não sei porquê mas é que tu me arrepiado mas eu não me acho por fazer minha obrigação vai que tu me arrepiado de outro não sei porquê agora quero ver se vais cumprir tua profissão agora estou ao teu lado é só olhar para mim me dizer como tu tens estado também tenho problemas também tenho mais bocados mas é contigo que me tenho preocupado esta vida não é fácil para ninguém e eu sei bem disso porque também sou alguém vejo no teu olhar que às vezes não estás bem alguém te magoa ou se me pergunte ou quem? quem? quem te danhou? tu sabe baby que eu a ti te estranho e pensaste de mim me assenho e tudo foi minha culpa em mim mano e que foi que passou porque o nosso amor se marchitou tu eras aquela flor bem, como vocês já perceberam hein rapaziada primeiro filme para me cantar agora está a ser o meu mic diaco até por la mañana sabe que esta noche eu seré tu rei e tu serás mi bella dama sabe que o nosso é como el ajedrez pero calla por favor ya no me digas nada no me digas nada calla ya no me digas nada hey voy a llamarte a las 2 de la mañana baby sabe que yo a ti te quiero en mi cama por favor calla y ya no digas nada eu sei que tu quieres tengo el cuarto preparado oh 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 lo se modelado yo voy a buscarte porque estoy enviciado lagando viendo en pantalla nunca me разв Sister em频 launching wku porque mi chame hu eredo a mi chame que me pensame mig perk o christ ju ac per Eu penso nela, é complicado Acordar na dormia e não te ver ao meu lado É complicado Pensar naquilo que nós fomos e agora olha o nosso estado É complicado Eu acho que a vibe da música está espetacular Vocês notem a diferença que o Henrique Teixeira é um bom cantor Só que ele canta outro estilo de música O meu primo e o Lia que é o meu primo e outro que é o Lia que é o meu amigo O Henrique Teixeira e canta muito mais tipo satanés essa cena toda Vou entender Foi que notas-se na voz do Henrique Teixeira, mas o Henrique Teixeira tem um potencial enorme Era um ato a coisa que já foi a arquitetura em madeiras spray Mais duas ou três vezes a cantar, não me recordo muito bem E acho que tem muito potencial Não só o Henrique Teixeira como também o meu primo O potencial que eu também já ouvi outras músicas dele sozinho O Lia que também que eu também já vi ela cantar E eu acho que eu sustento em potencial Não sei o que é rapaziada, este é o vídeo Não vai ter compartilhado o like, não vai ter compartilhado o seu subscrever no canal Ative o sininho para vocês se inscreverem no teu subscrever do quando eu gostava Então rapaziada O primeiro link da descrição deste vídeo é o link da música do Henrique Teixeira, do Taizai e do Oleg No social dos meus amigos Portanto é isso que apareciada O segundo link é o meu Instagram Sigam para lá Portanto à próxima e... Tchau Tchau Tchau